No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ideia que eu tive de estar fazendo uma gaiola com materiais recicláveis, tá bom? Se você está procurando por esse assunto, fique no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo. Primeiramente você vai estar procurando aí na sua cidade caixote de repolho ou até mesmo de banana, eu sugiro de repolho. Vai estar tirando algumas madeiras aí, tá? Com muito cuidado para não rachar elas, pois essas madeiras são meio que ressecadas e dependendo, se você for bater com o martelo, elas vão estar vindo a rachar, tá bom? E aí você vai precisar de bastante caixote para estar fazendo uma gaiola. Eu sugiro que vocês peguem aí de dois a três caixotes, tá bom? Vai estar tirando as madeiras, algumas de cima e as do meio quando vim, tá bom? Olha, essa de baixo aí eu vou tirar uma e vou deixar apenas uma, tá bom? Para dar uma reforçada. Essa estrutura que já está aí embaixo eu vou estar usando ela e vou estar pondo uma aí na frente, igual estão essas outras três do lado aí do fundo. Vou estar completando essa parte de cima aqui, pregando, e vou estar tirando essa aí que eu estou pondo na mão agora, beleza? Após tirar ela e após pregar vai ficar assim, ó. Todas as quatro pregadas, agora falta pôr uma ali na frente e outra ali que vai ser a do declínio do ovo, quando a codorna botar, para não estar pondo a mão lá dentro, tá? E essa aí tem que passar um pouquinho mesmo do comprimento da gaiola, como está aí no vídeo. E você vai estar deixando um declínio de três centímetros, tá bom? Vou estar colocando depois outra aí na frente, galera, e depois é só até lá. Aí, galera, a ideia é essa, ó. Você vai estar usando as madeiras do caixote para estar fazendo a lateral, ó. Vai já estar deixando um espaço de três centímetros e meio para os comedouros e bebedouros, ó. Tá vendo? Aqui eu já fiz também o coletor de fezes, tá? Para justamente as codornas, quando elas defecarem ali, não ficar pisando em cima, tá? E aqui, ó, eu coloquei três madeiras atravessadas, uma aí perto do coxo, ó. E mais uma no meio, outra lá na outra beiradinha do canto da parede, para ficar mais firme, tá bom? Fiz a portinha, coloquei drobadistas de plástico mesmo, tá? É do material do coxinho. Que agora eu falo para vocês de que eu fiz. Ó, aqui dentro tem uma madeirinha no meio, como vocês podem ver aí na tela, embaixo, onde as codornas pisam e outra no canto. Em cima também é tela. E lá perto dos coxinhos tem outra. Ficou bem espaçosa, gostei do resultado aí, do espaço, ficou bom. A parte da portinha, com a fechadurinha, e deixei esse espacinho aí para, caso vinha colocar outro coxinho. Mostrando as drobadistas, os coxinhos em si são feitos de óleo, tá, galera? Aqueles óleos de automóveis, ó. Você corta eles no meio e faz. Eu coloquei um arame para ficar bem firme e parafusei na madeira, ó. Dois parafusos lá. Aproveitando ali já o espaço onde as codornas vão pôr a cabeça, só estão todos os dois parafusados. Um parafuso, dois e um arame, certo? E o arame vai no parafuso, na tela. A tela, toda a tela aí eu usei parafuso, tá? Para quando vinha a estragar, eu solto esse parafuso e ponho outra tela. E se você também quiser, pode estar colocando aquela telinha de pinteiro por baixo e essa de plástico por cima. Depois desse vídeo, eu coloquei outra tela dessa de plástico para reforçar, porque eu achei que ficou meio fraco, apesar de ter posto três tábuas. Então, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí. Valeu, forte abraço e se inscreva no canal. Tchau, tchau.